Venha, Sr. Vicardo. Deus te abençoe, que te dê o reino dos céus. Ah, o que é isso? Eu não mereço tanto, Sr. Vicardo. Merece? Você pediu a bênção. Poucas pessoas hoje em dia pedem a bênção de Deus. O mundo está mudado, seu padre. Não perdendo a fé em Deus, sempre temos esperanças. Isso é verdade. O homem, quando perde a fé, vira uma besta, né? E com pureza de pensamento. Isso. O senhor falou em pureza, né? Agora estou com uma pergunta para fazer para o senhor. O que o senhor me fala desse tarde de divórcio? Diz que agora, com essa lei, diz que os homens podem casar com quantas mulheres quiserem e as mulheres casarem com quantas mulheres quiserem. E se não tiver sas de feito, ainda pode breganhar. Eu não aprovo. Ah, está aí. Isso que eu queria escutar da sua boca. Não precisa falar mais nada. Até logo, Sr. Vicardo. Até logo. Bom dia. Como estão? Tudo bem, Dora Dionísio. Olha, Deus te pague porque a senhora fez por nós. Já está tratando do caso? Que caso? Ele sabe. Oh, diacho. Ainda não. O que está esperando? Desta vez eu livrei o seu filho da prisão, mas ele está sob a minha responsabilidade. Não se esqueçam de que eu vi o tiroteio. Espera aí, quem vai falar agora sou eu. Você não vai falar nada. Ué, que negócio é isso? Olha, Dora Dionísio. Infelizmente, nós estamos nas suas mãos. Mas eu peço um favor. Dá uns três ou quatro dias para a morte da gente pensar, né? Nenhum dia a mais. Senão, você sabe o que pode acontecer. Até logo. Mulher, por que não deixa a família em paz, hein? Ah, vá dormir lixo. Lixo é você. Não tem capacidade para arranjar marido. Fica dando marido das outras. Bom, eu não sei mal o que fazer, hein? Não tem o que fazer nada. E não vai dar mais confiança para ela. É verdade. As turdias vieram conversando com ela atrás da igreja. É verdade, poluído. Quem anda atrás é porque tem interesse. Mas que interesse, mulher? Eu até fugi dela quando eu pensei que já tinha evitado. Virei a esquina da igreja e estou peidando o carro na minha frente. E não faça mais isso, tá? Não faço mais, não. Pode deixar. Ô, pai. Eu acho melhor a gente dar um pulo lá na casa da mãe da Ritinha para ver se ela esclarece alguma coisa. É, porque assim a gente fica livre dessa dona Dionísia aí e dessa situação complicada. Eu também estou achando melhor ir para lá mesmo, sabe? Não vai. Ela deve ter seus interesses para estar acusando o gosto. Eu atirei só de frente e ele morreu com um tiro nas costas. E depois seu revólver está descarregado, como é que saiu o tiro? E tem outro por menor ainda, né? Se o tiro for para frente, como é que furou por detrás? O divórcio veio favorecer muitas coisas. Trazer a felicidade a muitos lares. É coisa do diabo. Imagine trocar de marido, que pouca vergonha. Eu conheci o fluido e vou morrer com ele. Todo é hábito. Antes do divórcio está certo. Mas agora a gente já pode deixar um homem quando o gênio não combina e casar com outro. Mas agora você é rica, pode arranjar marido em qualquer lugar. Não precisa do meu. Você não, senhora! É, senhora, que nada. Para mim você continua sendo a nhanica de sempre. Não adianta mesmo conversar com você, inútil. Você não entende mesmo. Pera aí! Eu posso ser muito burra, mas para compreender que isso é vingança, dá. Talvez seja. Você se lembra que quando éramos mocinhas, morávamos perto, tínhamos vida igual, limpia e até mesmo a miséria. Lembro como se fosse hoje. E lembro também que briguemos por causa do fluido. É. E eu saí perdendo. Ele casou foi mesmo com você. Mas hoje eu tenho dinheiro e a lei do divórcio me favorece. Eu nem estou acreditando nessa lei. Que diabo de lei é essa que deixa tomar o marido dos outros? Me casei com um homem rico. Fui morar no rio. O tempo passou. Menos a minha ideia fixa de me vingar de você. O fluido vai ser meu, custe o que custar. E não pense que eu o ame, não. É só capricho e vingança. Antes você tinha uma arma. A beleza. Hoje eu tenho uma arma. O dinheiro e a lei do divórcio. Oh, meu Deus, tenha pena de mim. O que a senhora está querendo aqui? E você? Para que está chorando? Por nada. Eu só estava dizendo a ela que mesmo antes de você se casarem, eu já amava você. Respeitei o casamento. Mas agora, com a lei do divórcio... Pronto. E só faltava essa agora. Vim falar justo para ela que gosta de mim, não é? O fluido, eu preciso falar sério com você. Mas perto dela é impossível. É melhor a senhora ir embora para a sua casa. Que diabos? Não está vendo que a mulher está nervosa? Eu só vou se você prometeu ir em casa falar com isso. Vai embora, apaga. Depois eu vou. Não está vendo que a mulher está nervosa. Eu não estou com isso. Eu não vou te arrastar, por favor! Vamos, meu papai! Ai, vamos, vamos! É que é goia, preguiçoso! Ai, não tem mais uma coisa! Você é lindo! Comanda! Comanda, meu! Vai, 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 vai! Chora! Estranhento, preguiçoso! Todo dia a mesma coisa! Tomara que venha de volta! Vota aqui, vota aqui! Tomara que venha de volta!